O que é aí, galera? Tudo bom? Bom, pessoal, eu estou aqui em Mato Grosso do Sul e eu vou fazer o desafio do chão e lava. Eu estou aqui no meio da rua. Chão e lava! Um, dois, três, quatro. Agora é a vez da minha mãe. Vai, meu. Para de chão. Vai. Chão e lava! Sim. Chão e lava! Tá vendo? Já viu o olho. Ela está trolada. Ela já está vendo em tudo que ela pode. Puxa e lava! Cinco, quatro. Mas você não conta isso. Vai aí. Cinco, quatro, três, dois. Vai, chão e lava. Já queimou, já queimou. Chão e lava, chama e lava. Um, dois, três, quatro. Vai, chão e lava. Rua. Cinco, quatro, três, dois, um. Chão e lava. Rua. Um, dois, três, quatro, cinco. Não estou falando nada. Chão e lava, chão e lava, chão e lava. Chão e lava, chão e lava. Chão e lava. Vai, chão e lava. Chão e lava. Chão e lava, chão e lava. Chão e lava, chão e lava. Já parei aí, deixa eu sair primeiro. Calma. Chão e lava. Pronto. Não, eu vou subir. Não, aí é chão. Isso aí é chão. Isso aí é chão. Vai, cinco, quatro, três. Ah, não. Se for assim, eu subi em qualquer lugar, né? Chão e lava. Pronto. Chão e lava. Rua. Mas eu tenho que subir, cinco. Quatro, três, dois, um. Chão e lava. Rua. Cinco, quatro, três, dois, um. Chão e lava. Rua. Corre, um, dois, três, quatro. Gente, a gente acabou de tirar fotos aqui, agora a gente tá aqui no negócio do trem, então eu vou pra casa. Agora a gente tá indo pra casa. Chão e lava. Rua. Corre, um, dois, três, quatro. Ah, lá. Já. Não, eu não falei. Chão e lava. Rua. Ué, eu vou ser voado. Ó, isso aí é considerado o chão, hein? Tá gostando da brincadeira? Chão e lava. Rua. Rua. Show, 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 show. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dez, onze, doze, doze, três, quatro, cinco. Chão e lava. Chão e lava. Chão e lava. Rua. Chão e lava. Rua. Chão e lava. Você quer correr? É você, porque eu tô te filmando. Não, eu vou te ama lava. Fala. Não, eu não tô com... Vamos lá, vamos lá. Não, eu tô comando. Ah, a gente tá numa pracinha. Chão. Rua. Quatro, três, cinco... Aí eu já perdi a conta. Dois, eu... Chão e lava, chão e lava, chão e lava. Chão. Rua. Cinco, quatro, três, dois, um. Chão. Rua. Cinco, quatro, três, dois, um. Tá bacana. Chão e lava. Cinco. Ah não, aí já foi, aí já foi. Cinco, quatro, três, dois, um. Chão e lava, chão e lava. Gente, isso foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se quiser a parte 2, deixe 50 mil likes. Essa é a parte 2. Se gostou, deixe seu like. Like, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.